é só o fute de mesa aqui na Ribeira módulo 20 os caras são fera vou começar de novo não sei como é que eles contam isso não? eita, essa ai tá como é que é isso? é dupla? eu e ele contra os dois achei que era cada um por cima rapaz segurou mesmo como eu disse no vídeo anterior a Riviera tá fresquinha não tem praticamente sol nenhum olha isso estamos aqui bem no largo aqui da do módulo 20 segunda entrada do módulo 20 e é ótimo pra prática de esporte assim milagre não dá né? olha lá começa o gol de novo tem que tocar a cabeça ou o pé e jogar a bola eu acho que cada vez que joga na mesa leva um ponto ó ponto pra ele volta a bola pro outro essa dupla de cá contra essa dupla de cá opa opa vou mostrar aqui mostra aqui de outro ângulo vai pegar lá ó vamos ver, vou começar de novo foot mesa nesse último dia de abril de 2022 3 e 10 da tarde que numa situação normal tá mal calorão mas hoje tá super fresquinho aqui show de bola olha só que legal olha só que legal aí fica aí a sugestão pessoal pessoal que vocês estão aqui na Riviera só juntar duas duplas assim botar uma mesa no meio e manda ver ó opa agora vai é isso aí pessoal show de bola o o o o o o